Música Amigos e familiares de bombeiros juntaram-se para celebrar os 90 anos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Alcabidesh, no domingo 23 de julho. É o momento de celebrarmos, mas também de recordarmos todos aqueles e todas aquelas que têm através dos bombeiros servido a população. Servido a população em muitas facetas de toda esta comunidade que deve mostrar esse agradecimento e esse reconhecimento às suas associações de bombeiros, neste caso em concreto aos bombeiros de Alcabidesh. E também há um momento em que essa mesma comunidade manifesta através de uma ferramenta que é o Orçamento Participativo, o seu reconhecimento ao votar as propostas dos bombeiros. Propostas essas que não retiram de modo algum os meios financeiros para outras propostas que são apresentadas, porque a Câmara decidiu aumentar o próprio Orçamento Participativo para que isso assim não acontecesse. É que os bombeiros servem sempre para unir, nunca servem para unir. Na cerimónia, a Câmara de Cascais entregou aos bombeiros de Alcabidesh duas viaturas, um investimento de 300 mil euros no âmbito do Orçamento Participativo de 2016. Numa homenagem póstuma, os veículos receberam o nome de Ana Rita Abreu Pereira e de Armando Martins Ricardo, que perderam a vida ao serviço desta corporação. Estes dois veículos que entram ao serviço são veículos fundamentais para o nosso bom desempenho, tanto nos incêndios estruturais, o que quer dizer com isto, urbanos, industriais. E o outro é um veículo tanque-tático que realmente é importante para apoio ao mesmo, ao urbano, como também para florestais, industriais. Portanto, é um veículo com músculo, como nós vamos dizer, em que nós com estes dois veículos vamos ter soluções para alguns cenários que nos vão aparecer de certeza. Evitavelmente não escolhe o momento e a hora, mas vão aparecer e quando aparecerem nós temos a resposta para eles. A Câmara, através da votação da própria população, se substitui ao Estado e, portanto, em Cascais não se cruzaram os braços, não se ficou à espera, não se chorou, soube o leite ramado, faz-se e concretiza-se da forma como nós aqui vimos. Os apoios que sejam dados são bem aplicados porque são pensados, são decididos em conjunto. Esse é um exemplo claro daquilo que o Conselho de Cascais tem feito pelos bombeiros e que torna, naturalmente, um Conselho ímpar em todo o território português. Um dia de festa na qual foram distinguidos desportistas e sócios e condecorados bombeiros pelo trabalho e por vários anos ao serviço das populações. Obrigado. 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 Obrigado.